Oi gente, agora estamos indo no restaurante aqui, muito legal, como é o nome do restaurante? Nossa dramática, o que é o nome? Solém Dá pra acreditar pessoal, um restaurante maravilhoso dentro do Ocean Palace Um restaurante incrível, olha que fantástico Aí esse restaurante a gente precisa agendar o horário, a gente agendou o dia que a gente chegou aqui E agora vamos lá, jantar Tem até a música ouvindo Tá linda hein? Obrigada Olha só pessoal, e durante o dia eu fui lá conferir o local deste restaurante Que é dentro do Ocean Palace, chama Le Soleil Olha, eu posso falar pra você que o carinho, o atendimento e principalmente a gastronomia é fantástica E olha, esse espaço tudo que você está vendo aí Ele é fechado, reservado, coloca uma luz de fundo de velas E olha, o ambiente fica incrível Eu recomendo, você indo no Ocean Palace Marque o seu dia, porque você não vai se arrepender Então acompanha com a gente A gente reserva um dia no restaurante aqui dentro do Ocean Palace, né? Restaurante fino, tudo A gente veio comer aqui Aí Eu pedi uma coisa, nem sabia o que era Olha aqui o que eu pedi e olha o que eu estou comendo Observação, eu peguei um camarão da Sana pra colocar aqui Gente, estamos num restaurante aqui super chique Olha, o meu prato frutos do mar O Bruno quer pedir um caldo Ela escolheu aí um prato frutos do mar, né? E o meu veio uma sopa aqui, olha O que você está rindo, amor? O Bruno adora a sopa Amo sopa Nossa É, falaram que era um creme, né? É Ah, isso não é só um creme, amor Aproveita Agora dá pra comer esse molhado aqui, olha Gostoso? Gente, acabamos de voltar no restaurante A comida eu estava com, amor Maravilhosa Uma delícia Apesar que o primeiro prato se errou, né? Você acha que era um creme, era uma sopa Ele gostou de sopa Eu acho que na maioria, mas a sobremesa dele eu gostei mais A minha delícia, os pintos morando, estava gostosa Mas o dele era de chocolate Com o de, sei lá, o dele que era mais gostosa E agora é que estamos voltando, né? Isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau